Então, pessoal, vamos ver qual é a dúvida de hoje? Professor, beleza? Bom, eu estou aqui fazendo alguns exercícios antigos aqui do Enem e eu vi um exercício aqui sobre cotação monetária e eu achei muito confuso, misturou euro, dólar, libra, reais. Dá para você resolver para a gente aí? Uai, então tranquilo, é só mandar um enunciado aí, vamos postar o enunciado no vídeo e vamos, a partir daí, resolver o problema. Tranquilo? Então vamos lá, manda o enunciado para mim aí. Bom, para a gente não perder muito tempo, eu já destaquei de amarelo a parte importante do enunciado, é só o que a gente precisa saber para resolver o problema. Suponha que a cotação do dólar em reais seja de 1,6 real, a do euro em reais seja de 2,4 reais e a cotação da libra em euro seja de 1,1 euro. Qual a cotação da libra em dólares? Aí eu tenho as alternativas, nós vamos resolver e depois ver qual que é a correta. Ok? Então vamos para a prática. Então pelo enunciado, eu sei que a relação entre reais e dólar, um dólar é 1,64, entre euro e reais é 2,4, a relação de libra para euro é de 1,1. Então o que eu preciso saber é qual a relação entre libra e dólar, que é o que o enunciado está pedindo, né? Bom, então eu sei que eu tenho a relação entre libra e euro, tenho também a relação entre euro e reais, e tenho também a relação entre reais e dólar. O que me falta é saber a relação entre libra e dólar que o enunciado quer, e outra coisa que eu não tenho é a relação entre libra e reais. É o que eu vou usar, que o enunciado às vezes não deixa explícito e acaba derrubando a gente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a informação que eu tenho entre libra e euros, e com isso eu vou relacionar libras com reais, e depois eu vou conseguir ir para o dólar. Fazendo a relação entre libra e reais, e reais em dólar, eu terei automaticamente a relação que eu preciso entre libra e dólar. Parece um pouco confuso, mas quando a gente começar a resolver e colocar o enunciado no quadro, e começar a fazer a resolução, vocês vão ver que a coisa é até mais tranquila, ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar esse 1,1 euro em reais. Aí eu vou ter todas as conversões em reais. Eu vou ter o dólar em reais, o euro em reais, e vou ter a libra em reais também. Porque quando eu transformar esse 1,1 euro para reais, eu vou ter o valor de uma libra em reais, ok? Então vou fazer uma regra de três para transformar 1,1 euro em reais. Bom, então montando a regra de três aqui, eu vou ter que 1 euro equivale a 2,4 reais. Eu quero saber 1,1 euro, quantos reais que eu vou ter. Ou seja, a partir do momento que eu encontrar esse valor aqui, eu vou estar encontrando, você está encontrando o valor de uma libra em reais. Então vai ficar, x é igual a 2,4 vezes 1,1. Ou seja, eu estou multiplicando cruzado. Não vou precisar fazer essa multiplicação aqui, porque 1 vezes x é x mesmo. x é igual a 2,64 reais, ok? Bom, agora que eu já tenho todas as moedas estrangeiras relacionadas com o real, eu vou colocar aqui, olha, 1 dólar equivale a 1,6. Aí eu quero saber quantos dólares equivalem a 1 libra. Lembrando que 1 libra equivale a 2,64 reais, ok? Então eu quero saber a esse valor aqui de reais, que é a mesma coisa de 1 libra, a quantos dólares que equivale. Então vai ficar, multiplicando cruzado, né? 1,6x é igual a 2,64 vezes 1. Então eu vou ter x igual a 2,64 dividido por 1,6. Isso aqui vai dar 1,65. Bom, então que conclusão que eu cheguei aqui, né? Que 1 dólar é 1,6 reais e 2,64 reais equivale a x, que no caso aqui é 1,65 dólares. Bom, se 1,65 dólares equivale a 2,64 reais e 2,64 reais é 1 libra, Logo, 1 libra equivale a 1,65 dólares, ok? Que é o que a gente queria encontrar, beleza? Espero que tenha entendido aí. Bom, então nesse caso, 1 libra equivale a 1,65 dólares, ok? Resposta, letra C. Sous-titrage Société Radio-Canada